O Flamengo jogou contra o Boa Vista no Maracanã e o combinado era o seguinte, o Flamengo atacava e o Boa Vista defendia. No segundo tempo, o que o Flamengo teve de chance para fazer gol foi uma coisa do outro mundo. E perdeu cada uma e a cada bola para fora a torcida gritava. Obina, o atacante xodó que não jogou porque estava machucado. Veja aí qual foi o gol mais feito. Rony com o goleiro? Souza de cabeça? Rony na trave? O Flamengo só conseguiu marcar uma vez o estreante Souza. Mas ainda bateu na trave antes de entrar. E o Souza saiu comemorando com raiva. Souza, Flamengo 1, Boa Vista 0.